Oração da noite para dormir em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, te agradecemos o seu amor e o cuidado especial que tem por nós, assim como agradecemos esta noite e pelo dia que acaba de terminar. Sou grato pelos momentos de caos e os momentos de silêncio, pois todos os momentos nos ajudam a amadurecer e aprender. Obrigado por nossa criação, inclusive com nossas falhas, pois foi com elas que você nos queria. Obrigado por sua proteção durante dias e noites. Perdão por nossos erros e falhas, mas são com elas que aprendemos. Obrigado por seu eterno amar, mesmo quando não acreditamos e desobedecemos ou quando lutamos contra ti. Nos ajude sempre a tomar o caminho certo, o seu caminho, Deus. Rezamos pelo coração de todos aqueles que não te conhecem e que não creem que são dignos de seu amor. Abençoe a minha família e te agradeço por todos os momentos que temos juntos e separados. Abençoe aqueles que amamos, sejam eles familiares e amigos. Obrigado pelo teto em nossas cabeças e pela comida em nossa mesa. Ajude-nos a fechar os olhos e sonhar com pensamentos pacíficos para que de manhã possa ver a vida com melhores olhos e estar descansados e para o que for necessários. Mostre-nos como amar-te, confiar-te. Mostre-nos que você é o amor e que você é fiel, Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.